Eu estou aqui na beira de um belo riacho de água limpa, cristalina, permanente, não seca, aqui no Cará, no Rio Grande do Sul, para mostrar uma chacrinha pequena com uma hectare ou 10 mil metros quadrados, com uma casa bem simplesinha, mas um refúgio cheio de árvores nativas, tranquilo, realmente sossegado, para quem quer algo baratinho, para uma casinha simples ou vai construir uma casa do seu jeito, mas o lugar é top. Eu estou aqui, viemos aqui na estradinha, que é uma servidão, e viemos do centro do Cará, deve ter ido aqui uns 3, 4 quilômetros. Olha, gente, esse arroir aqui é muito lindo. Olha a água, transparente, tu vê as pedrinhas no fundo todinhas. Fácil acesso, boa estrada, pertinho do centro do Cará, nem sei se deu 4 quilômetros. Olha, olha aqui, tem um laguinho no riacho, dá para ir quase a cintura ali, bem limpinho. E aqui, se você quiser, dá para fazer uma piscina natural, represa mais com pedra natural aqui, não prejudica o meio ambiente, e dá para fazer uma piscina mais profunda, bem legal. Não pode construir e tal, mas assim, coisa da natureza, dá para fazer aqui tranquilamente e ter essa piscina natural. Olha que belo refúgio, gente. Olha que bacana, olha o preço depois, veja o preço no título do vídeo ou na descrição. Terra preta, terra escura, né, do Cará é muito boa para plantar. Verdura, fruta, tudo que você quiser plantar, aqui produz. Aqui no terreno já tem a bregamoteira carregadinha, estão verdes ainda, está amadurecendo. Ali o vizinho, a divisa dali para cá, tem uma divisão ali, aqui a estradinha, a divisa aqui, a divisa leste, o arroio, o riacho. Fantástico, gente, de verdade, sem exagero nenhum. Aqui tem umas flores, e agora eu vou subir aqui para te mostrar o morro, né, essa terra de morro, e também depois eu vou te mostrar a casinha. A princípio seria a divisa, depois eu confirmo com o Osmar, mais uma passaria com o Osmar, acho que é esse aqui mesmo. Uma cerquinha aqui, para cá na servidão tem que deixar aberto, né, outro vizinho sobe aqui para o morro, e essa passagem aqui tem que deixar aberto. Olha aqui as bergamotas, que época maravilhosa, já dá para colocar uma na minha coleção aqui, essa está madurinha. Oh, que beleza, obrigado. Então está aqui, agora, essa época é muito gostosa, né, cheia de bergamotinha se amadurecendo, que beleza. Estamos aí, 28 de abril de 2023. Muito bem, olha que lindas, flores, folhagens, aqui uma estradinha que sobe, né, arvinativas. Aqui já foi feita uma decoração aqui com essas pedras do morro e pintado de amarelo, fica bonito, ó. Tipo um canteiro. Ali sabe a divisa. E agora vamos subir para te mostrar a casinha. E você vai comigo. Por favor, não pule, que é um vídeo curtinho, mas um terreno bonitinho, barato, para comprar sem pensar muito. Dá para comprar até a distância. Cara, é um lugarzinho fantástico, bom de viver. Um município pequeno com uns 8 mil habitantes. E com muita natureza, muito riacho, muita cachoeira, fibra ótica em quase todos os lugares aqui no interior. Bem legal. Uau, é bonitinho mesmo aqui. Vou conhecer agora junto com vocês. Olha aqui as plaquinhas. Esperança, amor, gratidão, felicidade. Legal. Lá está o terreno. Olha, é bonitinho, gente. É bonitinho sim, bonito lugar. Aqui é a taquareira. Aqui é a subida. Está ensaibrada, dá para vir de carro até aqui em cima se quiser. Aqui tem umas brita para a construção. Olha que lindo. Olha as cores. Vem vivas, gramado verdinho. Uma roda de carreto aqui. Uma casa simples, mas muito bem, com muito bom gosto, pintadinho. Com decoração assim. Olha, ali é a taquareira. Que graça, que surpresa. Olha, aqui tem rosa. Olha as rosas. Pomarzinho. Gente, que beleza. Essa aqui vai bombar aqui no canal. Tenho certeza, vai vender rapidinho. Olha que lindo. É o terreno de morro. Olha a vista para o morro. Legal, né? A região que tem tucano, tem muitas aves. Aqui, olha, tem terreno limpo. Dá para plantar. Certo? Olha aqui a Apocã. Graudona. Deixa lá, deixa eu amadurecer. Ali, acho que é um pé de jabuticaba. Ou gabirova, acho. Gabirova. Aqui, mais algumas frutíferas plantadas. Está capirando já. Só plantar aqui. Ombrega, a moteira pequena. Mais frutíferas. Mudas, né? Novas. E ali a divisa. Aquela cerquinha da divisa. Sobe o morro. Olha aí, gente. Pé de pêssego. Para cá é o norte. E aqui é a roça do vizinho, divisa. Tem uma cerca. Aqui, pé de pera. Não, caqui. Sinamomo. E aqui começa a terra de morro de roça, de plantação. Dá para se plantar aqui uma roça de milho. Aliás, tem aqui, já resta até marca de plantação de milho ainda. Aqui um pinuzilhote. Aqui um cogumelo. Vamos lá. Está aqui. Por essa você não esperava, né? Por esse preço, uma rei que está ali com uma casinha aqui no Cará, nem eu esperava. Graças ao Osmar que me trouxe essa barbadinha aqui. Osmar Vidal. Por isso que é bom ter bons corretores de parceria, né? Olha aqui, imagem linda. Que tri. Vai até ali em cima, eu vou ali. Aqui é tudo roça. Um pinuzilhote. Milho. Ali, ó. Roça. Nossa, que bonito. Aqui é uma terra bem de morro mesmo, assim, ó. Tem um pouco de pedra. Terra preta, forte. Boa para criar, para plantar feijão ou milho, né? Ou cana. Vou fazer alguns canteiros aqui de verduras. Até aqui produz sem adubo, gente. Terra muito boa. É comprido, né? Um hectare seria equivalente a 100 de largura por 100 de comprimento. Por exemplo, como ela é estreita, deve ter uns 40 de largura. Mas imagino eu. Então é bem comprida. Então botando em cima, mostrando até o final. E você vai comigo. Ó. Já vou fazer as perguntinhas aqui para o Osmar. Osmar! Fala, meu amigo Darlene. Achou o final da terra aí? Achei, achei. Aonde quer? É lá no zeucalipto. Ui! Eu não vou até lá. Vai até o zeucalipto. Eu não vou lá. Muito comprido. Esse terreno é 25 metros por 400. É uma hectare de terra. Tá, mano? De novo. Vem cá. Vem de novo aqui. 25 de largura aqui. Calma. Calma. Com essa vista no fundo aqui, ó. Isso. Agora sim, de novo. Bom, pessoal. Assim, ó. Esse terreno é 25 por 400 metros quadrados. 25 por 400. Daí dá uma hectare bem certinho de terra. Foi medido. O cara... Deixei a trena com ele aqui direitinho. Ele fez a medição. E realmente já estava nos documentos. Já que seria uma hectare de terra. Certo, pessoal? Um lugar bem localizado. Bem pertinho do centro de Caraá aqui. Um lugar que está todo... Não tem mato. Você vai poder deixar uma parte para ter preservação. Mas ele não tem essa preservação. Mas dá para deixar. Você que gosta de cuidar da natureza. Dá para deixar um espaço para se restaurar. Certo? Mas aquela ali chama-se capoeira o quiçá. Que dá para deixar para preservação, ó. Isso. Tem vacina de vacina branca. E sempre é importante, né, Derley? A respeito da preservação no meio ambiente. E lá em cima, eu falei para o final. Isso. Perfeito. Deixa essa aqui para preservação. Isso. Ótimo, né? Ótimo. Ótimo. Beleza. Então, gente. Uma capoeirinha prontinha já. Deu o tamanho certinho da preservação. Da APP, por exemplo. E a largura de lá. Vamos ali mostrar? A divisa do sul? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, gente. Essa aqui é um doce de goiaba. Aquela que você passa no pão e manda ver. Uma chacrinha fácil de cuidar. Ótimo, tem pedra de morro normal, mas não muita. Aqui dá para você plantar uma baita de uma orca, uma roça de cana aqui. Minha, nossa. Milho, feijão, tudo produz aqui. Agora, aqui é a divisa, a cerquinha. Isso, aqui está seca. Então, está quase toda cercada. Toda ela cercada. Que beleza. Toda ela cercada. Barbada demais. Ótimo, tem até o ronky-ronky aqui do proprietário. Oi, ronky-ronky. Tudo bem? Oi, que susto. Mediu lá, parceiro. Aqui tem as bananeiras, no meio da roça. E mais roça aqui. Aqui é a divisa sul. E hoje, esse aqui é o cachorrinho da companhia. Todas as gravações tem que ter um cachorrinho. Olha aí, ó. Ai, que bonitinho. Vamos conseguir mostrar a casa por dentro. O proprietário chegou. Agora, gente. Já que eu estou aqui agora na beira do riacho, já quero dizer o seguinte. A água desse lugar é da prefeitura. Água encanada. Muito bom. É baratinha. Água perfeita de posto artesiano industrial comunitário. E a outra coisa. A internet é por fibra ótica. Então, melhor é impossível, né? Bom demais. Enquanto eu espero abrir a casa, eu vou descansar no balanço, né? Nada mal, né? Bom, pessoal, se você comprar chácara, o balanço vai de brinde, acredita nisso? É. As pedras, as bergamotas e balanços. Bom demais, né? Aqui na varandinha da casa, né? Ó o pilão, gente. Pilão. Aqui soca arroz. Enfim, descascar arroz. Um monte de coisa que você faz com o pilão. Galera, eu entrei aqui na casa agora. O putário chegou. Agora eu tô com as imagens que estão ali fora conversando. Vamos assim mesmo, tá? Fogãozinho ali pequenininho. A mesinha. Tá? Assole de madeira. Fogão a gás. Geladeira. Cozinha de madeira. Sem forro. Ok? Assole de madeira, que eu já falei. Aqui é assim, ó. É dois quartos, tá? Aqui tem um quarto. Aqui. Assole de madeira também. E... Forro. Não tem forro. E aqui outro quarto. Vendo? Cama de casal. Aqui. Roupeiro. Tem a opção de comprar com os móveis, tá? Na descrição vai estar o preço dos dois. Com os móveis. E sem os móveis. Tá? É bem pouca diferença. Vale muito bem eu comprar de porteira fechada. Tem até os porquinhos lá, que podem ficar também na negociação, dependendo da proposta. Aqui tem a caixa de descarga acoplada. Box de cortina. E o banheiro não está azulejado. Pronto. Mostrei. Já voltei aqui embaixo, perto do riacho. E aqui é a divisa. Ó, gente. Aqui é a divisa. Porta da luz. Para cá um pouquinho da vizinha. E vai embora. Lá em cima da casinha. Pronto. Voltei aqui no riacho, nesse lugar maravilhoso, para fazer o fechamento. Se você gostou desse lugarzinho, bem legalzinho aqui no Cará, então me fala, me diga, me liga. 519-9428-1987. Meu site é o mesmo de sempre. DarleyCorretor.com.br. Me faz mais um favor. Dois favores. Primeiro. Não pula o vídeo, porque ainda vai rodar as imagens do drone. Vou fazer o mapa do terreno certinho. Vou mostrar a região também com o drone. E o segundo favor é, se inscreve no canal, deixe seu like e deixe um comentário e me diga de onde você assiste. Se você, como muita gente, assiste pela TV Smart, quando estiver assistindo rodando o vídeo, pega o controle, dá um pause. Vai no botão de navegação, clica para a esquerda, acho que é, depende do modelo. Vai, tem três pontinhos, o menu. E lá tem a opção de voltar, com o controlezinho para a direita, aonde tem a opção de clicar no joinha, like ou dislike. Tem a opção de deixar o comentário também e tem a botão de se inscrever no canal. Essa é uma dica que muita gente esperava, porque eu queria dar o like, eu não sei que estou na TV. Clica, está rodando o vídeo. Pega o controle, dá pause. Pega o botão de navegação, essas flechinhas, clica para a esquerda. Chegou nos três pontinhos, ou menu, clica ali e vai para a direita, vai ver ali a opção de inscrever-se, botãozinho de dar seu like e também o botãozinho de deixar o comentário. Tudo muito fácil. Gostou dessa dica, né? Por favor, fique agora para ver as imagens do Zulani e já te agradeço pela sua inscrição. Tenho certeza que depois desse vídeo vai aumentar muitas inscrições, porque muita gente gostaria de deixar o seu like pela TV e não sabia como fazia. Ou pergunta no YouTube, como deixar o like e se inscrever pela TV Smart? Está ali vários tutoriais. Obrigado por tudo. Conto com a sua inscrição. Quero chegar logo a 50 mil inscritos e te agradeço demais pela sua ajuda. Pessoal, aqui está a água encanada. O relógio é onde vai a água para o sítio aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí